Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. No podcast foi comentado sobre a colocação da Angela Borges no Arnold Classic. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Eu gostaria de começar pela categoria Wellness. Então bora. Na minha opinião, foi onde os árbitros cometeram o maior engano. Exato. Então assim, quando você compara Angela Borges com Angela Borges em todas as suas edições, e olha que eu já vi a Angela Borges competindo. Desde o Amador até a Liga do Santoro, Elite Pro, que ela foi a maior campeã toda. Depois na Pro League. E eu já vi ela competindo ao vivo várias vezes. E eu nunca vi a Angela, quando comparada com a Angela, numa forma tão espetacular. Ela realmente ali, ela acertou em cima. Exato. Eu não sei o que os árbitros buscam numa categoria Wellness. Porque a Angela Borges com aquele físico alongado, proporcional, aquele glúteo natural, a forma com que ela se apresenta, para mim ela era campeã disparado. A moça, só para terminar, não vou falar mais. A moça que ficou em segundo colocada ali, com aquela linha de cintura esquisita que ela tem, para mim ela era quarto ou quinto. Mas eu não sou o árbitro formado pela FBB, Pro League. Eu sou o árbitro da FBB Amadora. Então assim, na minha época, eu fui estudar essas categorias femininas, na época era o fitness, exatamente para entender esses conceitos subjetivos. Musculosa, mas não muito. Definida, mas não tanto. E eu vi ali, na Angela Borges, não só o padrão da categoria, como o melhor físico presente no palco e a melhor apresentação. Perfeito. Antes de colocar a Aretha nessa mesma pauta aqui, que ela provavelmente vai ter tanto para falar quanto do Fernando, pela especialidade que ela estava no ano, quero escutar a sua opinião, Isa. Porque você também conhece a Angela há muitos anos, não é? Sim, sim. A sua linha de raciocínio vai na mesma do Fernando? Cara, eu não tive a oportunidade de ver as prévias da tarde. E eu fui para os nossos comentários da noite com um brainstorming que eu fiz com a Aretha um pouco antes. E a gente estava muito entusiasmado com o que a gente viu nas prévias, na sequência do que a gente viu à noite, independente da forma que, às vezes, a transmissão vinha para nós, muito boa, excepcional, mas, às vezes, as ordens dos call-outs eram diferentes do que a realidade das chamadas. A ordem. Às vezes, o que a gente chamava de primeiro call-out, para nós, a gente estava, às vezes, como terceiro. Uma ordem invertida. Mas isso era por causa da transmissão. A transmissão estava perfeita. Eu acompanhei. Então, nós, tanto é que, na hora que eu estava brincando de chamar a categoria, eu tinha chamado, obviamente, a Angela como primeiro. E, na minha opinião, de apresentador de competições, enfim, a Rayane merecia o segundo. Só que é uma coisa muito complicada, Rodolfo, que a gente sabe disso até politicamente, porque a categoria wellness é uma categoria que surgiu do Brasil. E é uma categoria que vem, como o Fernando falou, no Elite Pro e em todos os outros, sendo vitoriosas brasileiras, todos os anos, por anos, desde quando a categoria começou, no Arnold, no caso, em 2012. Então, nesse momento, cara, eu acho que essa questão política, ao meu ver, olhando, porque a única coisa que pode justificar, realmente, a Angela não tem ganhado a competição. Ah, mas ela, no desfile, ela não foi tão legal. Sabe o que é uma coisa? Cara, quando o atleta está, não há o que dizer dessas coisas que simplesmente são perfumarias, vamos dizer assim, no coisa. Então, eu te falo que, para mim, estava muito clara, nesse momento, alguma coisa ali, entendeu? Que tenha, óbvio, um outro interesse, de qualquer forma, justificável. Todas as atletas estão ótimas. A ordem muito não conta. Só que existe uma expectativa. e aí, também, dos seguidores, as pessoas que se inspiram também na sua preparação, que são os atletas amadores, para as próximas competições. Poxa, entendeu? Fica difícil de você entender como é que você deve se portar. Isso já tinha sido uma coisa que tinha acontecido para nós com a Isa Piscine, no ano anterior. Eu e o Fernando estávamos com ela lá, em Ohio. E ela, puta. E o Fernando chegou uma hora lá, a gente chamou ela no espelho, e o Fê falou assim, olha para esse espelho. Ela olhou, falou assim, o que você está vendo? Falei assim, estou me vendo. Estou vendo a melhor expressão de você mesma. Que foi o que ele acabou de definir agora quando ele fala de Angela Borges. Ele nunca tinha visto a Angela na melhor forma se comparada com ela mesma. Que foi o que o Fernando fez com a Isa. Entendeu? Porque ele tinha a certeza que ela era a representante oficial da categoria. Do padrão, inclusive. Exato. Só que naquele ano, especificamente, já julgavam que ela estava mais musculosa, que ela não era aquela mirradinha, enfim, como depois passou a ser categoria. Então, hoje, a Isa, por exemplo, ela não se encaixa em nenhuma. Porque ela não é uma wellness ainda e ela não é uma biquíni mais. Então, tem que ver aqui fora. É a mais linda. E continua sendo. Perfeito. Em termos de performance e de fitness agora, é isso. Então, Fê. Aretha, na minha opinião, ela foi garfada. Esse é o termo que eu quero usar aqui, sem dedos aqui. Para mim, ela foi muito garfada. Eu estava assistindo e a opinião pública estava correndo, que ela seria o primeiro lugar ali. Eu acho que até ela entrou entusiasmada ali. O Fernando estava lá pessoalmente e viu também. Então, imagina, se ele viu lá, a gente está vendo, a visão era a mesma. Te surpreendeu muito esse resultado óbvio? O aquecimento do show, vamos dizer assim, nós tínhamos, além da Ângela, tínhamos mais duas, três brasileiras possíveis de estar nesse top, nesse top 3, top 5, que era a Isa Pereira Nunes, que não pôde ir, a Raiane, não, Isa Pereira Nunes, Julia Gitarra e Gitele Machado. Ok. Tirando a Isa Pereira, que seria a defensora do título, a Ângela sempre seria a campeã, em qualquer momento. mas eles podem, eu estou tentando criar hipóteses, vamos dizer assim, a Cassandra Gillis, do Olímpia para esse, teve uma leve evolução na questão de desfile, na questão de físico, vamos dizer assim, uma leve, mas a cintura dela não acompanhou essa evolução, vamos dizer assim, mas de resto do físico, ok. Ela era a maior atleta do palco, pelo menos no vídeo, a impressão é que ela tinha o maior volume. Coisas que as brasileiras enfrentaram na adequação da categoria para a NPC era a primeira demanda, vamos dizer assim, diminuir superior, diminuir quadríceps, seja mais atlética, isso, isso, e tal, tinha todas essas premissas para as brasileiras se enquadrarem e se distanciarem um pouco do padrão da elite. Ok, as brasileiras correram atrás, e a Ângela foi a principal de correr atrás. O desfile da Ângela em relação à Olímpia melhorou muito, ela conseguiu segurar muito bem as escápulas, teve umas transições muito mais delicadas, as mãos não tinham mais aquela questão do balanço, que ela ainda tinha alguns vícios. Então, a Ângela evoluiu. Muitas vezes os juízes falam, você não estava a sua melhor versão, por isso que você não levou. Não, a Ângela estava a melhor versão de Ângela. E, ao mesmo tempo, ela também estava a melhor versão da categoria wellness naquele palco, naquele momento. Então, foi uma falha absurda, acredito que também por motivos de... Criando hipóteses, mais uma vez, de tentar ter uma campeã que falasse muito bem inglês e que vivesse nos Estados Unidos, foi a possibilidade da Cassandra que eles colocaram lá para tentar expandir mais a categoria. Mas eles procuram agora uma coisa que o próprio Eric está falando. São teorias, não é, Fernando? São hipóteses que acho que ela está criando aqui. Temos que falar inglês, tem que ter o segundo idioma e tal. Então, por que o Ramon não ficou em segundo? Porque o Ramon estava indiscutivelmente melhor e o Ramon tem uma força nas mídias sociais muito grande, eu acredito sim. Eu vou vir com uma varinha mágica aqui. Abracadula, mexicadula, lá, pink, ti, plock, ti, plum. Você está muito Disney hoje. Pum! Você passou em Orlando antes de vir para cá? E pum, o nosso pessoal que está na Disney, né? E pum, vou te transformar na Ângela Borges ou na Cassandra? Ângela? É o físico que eu quero. A Ângela é um fenômeno. Você teve a oportunidade... A Cassandra é excelente também. Óbvio, competidora, alto nível, mas sinto muito. As mídias sociais, como um todo, em inglês, em português, em qualquer língua, condecoraram a Ângela Borges como a campeã, não há sobra de dúvida. Mas, quando questionaram... Por exemplo, a Etila, quando foi questionada lá, ela defendeu a decisão da mesa de juízes. Óbvio, ela estava naquela mesa. Então, uma brasileira também estava ali julgando que conheceu, que vivenciou o crescimento da categoria wellness aqui. Ela premiou um físico completamente distante do que a gente tem como desejo, vamos dizer assim, de todas as mulheres do mundo em relação à categoria wellness, que é uma maior desproporção. Eu queria ser um padrão... A gente nunca sabe qual é o padrão que eles querem, porque se está muito forte, tem que diminuir. Se diminui, fica fora do padrão. É um esporte subjetivo, ponto. Isso não vai mudar. Isso dá muita liberdade para os árbitros fazerem o que eles querem e se justificar do jeito que eles imaginam. Estava muito forte, muito definido. Isso aqui está muito igual em todo mundo, essas questões. Mas, Fernando, você teve a oportunidade de estar com a Ângela depois? Não, eu só cruzei com ela pelo evento. Então, relembrando, a Cassandra Guilherme foi em primeiro lugar, a Ângela em segundo, e não podemos esquecer da Rayane Fogal em terceiro, que também evoluiu muito na questão do físico dela. Eu achei a Rayane, inclusive, superior à Cassandra. Exato. Sim, sim. A primeira e a segunda. O superior estava muito bem. Então, a Rayane representou muito bem. O desfile dela, ela conseguiu aumentar o volume do glúteo, porque ela sempre tinha uma região superior do físico muito maior que a inferior. Então, ela conseguiu fazer a desproporção da wellness de uma maneira mais categórica e mais gritante nesse momento do Arnold. E fiquei muito feliz. Eu a vi competir pessoalmente só no Rio e no Arnold ela estava um físico completamente diferente. Muito bom. Então, aí está o top 3. Depois, o quarto, Alexis Adams. Quinto, Marissa Andrews, que é a irmã da Sunny Andrews, que eu não sabia até o Vini me mandar uma mensagem durante a live. E, em sexto lugar, Andrea Henkel. Muito bem. Bom, foi bonita a apresentação da wellness e eu lamento pela Angela ter realmente superado. Cabeça e vida, né? Não, e não é porque ela é brasileira, não tem nada disso. Não, se a Cassandra fosse superior a ela, eu ia falar. Não é. Não é, não estava. A linha da cintura da Cassandra, inclusive, estava esquisita. Sabe mulher quando tem crise de ansiedade, fica fora de casa, não vai no banheiro uns três dias, assim, no hotel? Você sabe, né? Não, eu vou contar para misturar também a barriga daquele jeito. Estava esquisita a barriga da Cassandra, então, a Angela, além de estar bem como atleta, ela estava representando bem o padrão da categoria, não entendi, mas como não estava arbitrando.